Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo! Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo! Pobre querido, bom dia! Bom dia! Não que o padre fique pertinho, o padre é desperdição. Eu sou o Frei Marcos, sou o Francisco Cano Capuchinho, moramos na comunidade Nossa Senhora da Luz, bairro SIC, viva Nossa Senhora da Luz! Dado a minha recompensa de assessorar os grupos de definição da antigenciência. Quem organiza todo o trabalho é um comente, um comente. É a dimensão missionária da nossa arquidiocese. E o Frei está junto com uma equipe, alguns estão aqui conosco, dona Elia, o presidente, e outros mais, juntamente hoje com a equipe que está organizando o ano missionário, que não vai terminar em 2015. A proposta é que sejamos uma arquidiocese missionária. Pobre querido, a minha palavra. Dom Rafael foi felicíssimo na sua opinião. Foi felicíssimo. Quando ele dizia que vocês mensageiras e mensageiros são um exército, são um exército. Alguém que vai na frente e chama o exército a guerrear. E diz que Napoleão caiu a guerra. Por poucos soldados, mas muito motivados. Não queremos usar essa expressão de guerra para evangelizar. Mas estamos precisando hoje sim, missionários e missionárias, primeiro, de vir com a vida. Eu dizia aqui, como que nós vemos mensageiras de cabelos brancos. Se nós olharmos hoje as mensageiras e mensageiros, grande parte, acima de 50 anos. Na vida da Eucaristia, uma jovem comungada. Que bênção de Deus. Mas eu digo a vocês mensageiras, que vocês são pilastres da nossa igreja. E nada de aposentadoria, meu gente. Quem se aposenta morre. Sem medo. Se a pessoa se aposenta e não faz mais nada, morre a doença. Então, eu digo, com todo amor e carinho. Eu admiro muito esses cabelos brancos. A juventude tem que aprender muito com vocês. Tem que aprender muito com vocês. E vocês cabelos brancos, nada de aposentadoria. Vamos trabalhar. Vocês são curados da nossa igreja. E a igreja recolha e eu preciso de vocês. Finalizando. Eu estou aqui em nome dos grupos de redenção. Vocês mensageiras não são obrigadas e obrigados a organizar um grupo de família. Mas vocês conhecem a realidade de vocês. Ali você tem 30 famílias, 28 famílias, 25 famílias que você conhece. Isso eu penso a você. Encarnecidamente, faça da sua vida uma motivação para termos os grupos de redenção na sua palavra. Esqueçam os outros. No bom sentido. Organize dentro da sua capelinha um bom grupo de família. Eu trago o exemplo da palavra de Santo Dânio. Não é minha paróquia. Eu olho também as coisas boas da outra paróquia. O povo é no marco. Eles estão fazendo um rebanhamento. Sabe o que é isso? Casa por casa. Isso, povo. Não é porque há muitas famílias. Cada um faz no seu núcleo. No seu setor. No seu parteão. Eu sei que vocês têm casa de família de marido e de filhos. Muitos estão estudando, trabalhando. Mas vamos lá. Vamos salvar aquele seu parteão. Vamos visitar as famílias. Faça a proposta do grupo de redenção. O material caminhão. É o material caminhão. A igreja. Por favor. Olha que benção de Deus. Este é o nosso material. É o subsídio atualizadíssimo. A igreja fenólica está dentro de casa, através do caminhão. Quem vem mais caminhando aí? Isso. Que benção. que bênção Deus abençoe o nosso subsídio é uma catequese que tem o católico não pode parar a catequese aqueles católicos frios mortos, não queira mais temos que nós também reanimarmos para reanimar também aqueles católicos afastados que Deus nos abençoe em nome de toda a equipe nossa que convite da nossa equipe de grupo de retenção Deus nos abençoe Maria 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 Jesus Deus abençoe antes da palavra do Maria Tivemos semana passada a reunião do clero apresentando-se oficialmente as defesas do administrador e o assessor que trabalhou um documento com a CNBB com a CNBB ele dizia que nós devemos muito agradecer as lideranças da nossa equipe de assessor pela comit pelo comit a direção missionária da nossa equipe de assessor agradeço muito ao movimento da CNBB por essa junção que estamos dentro é uma igreja que tem que olhar as questões afins né? chama-se pastoral orgânica não é cada um trabalhar individualmente buscar forças também na experiência que o outro está fazendo então Padre Régis Adelaide Josiane Deus abençoe de coração por essas milhares de homens e mulheres que fazem o corpo como mensageiros e mensageiros de Catarina muito obrigado mesmo ao Padre Erno Erno que abriu as portas todas as suas conselhos e lideranças muito obrigado mesmo pelos números de atenção por estarmos aqui neste dia agraciados por esse exército azul que são vocês mensageiras e mensageiros a todos de uma forma direta e indireta muito bem a pessoa do Tarcísio da Toma Eva esqueça o nome da esposa do Tarcísio a Silvana Deus abençoe com essa amizade e também junto aos grupos de atenção Deus abençoe já contou muito legal pela comissão também que você faz parte aí de preparação do ano funcionário muito obrigado a Deus enfim a todas e a todos um beijo em coração de vocês vocês e vocês vão se preocupar com os veja a gente é vocês vão rezar Deus abençoe muito obrigado e peço em agradecer também a mim os grupos de atenção agradeço as palavras que ainda não terminaram do nosso diálogo do Frei Marcos também da nossa diretoria nossos seminaristas e pra nós darmos uma acordada pergunta pra quem está ao seu lado como que está a dimensão dicionária do meu primeiro das na sua paróquia mas com uma coxixada a base tem 100 minutos mas é uma coxixada só tem um outro questionário só tem um outro questionário não é? 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 essa pessoa como é que você quer ser missionário com as pessoas na tua capelinha? não é? e se você tem esse amor e se você tem esse amor é tocado por essa inspiração das missões e queira fazer missão você vai descobrir o jeito talvez que você começou a rizar e quando você coloca nesse caminho e começa a caminhar as coisas vão aparecendo e você vai sabendo como fazer uma visita sem que o dado se não a gratuidade como é que você descobriu ao longo da vida? alguém compareceu na sua frente e no gratuidade e você espiritou a gratuidade e o amor e começou a fazer o caminho sim também com os nossos vizinhos e aqueles que cuidamos no mundo de nossas capelinhas quem sabe depois eu vou dizer hoje é constante a noite e que horas vocês vão causar o peso na tua família quero te chegar vizinho, quais são os teus problemas? se os filhos estão cuidados ah, meu filho vai no lugar pegou o caminho em frente quando você está mãe, pai, verdadeira eu me preocupo com quem vem eu me preocupo com quem vem quanto tempo você está toando pai, eu tenho tempo de trabalhar eu tenho que cuidar de toda a casa toda a roupa toda a alimentação claro, tudo necessário mas eu pergunto o que é que realmente você quer fazer para recuperar esta jovem? tem uma família de gríncia o que realmente quero fazer para que este casal seja respeitado no seu percurso, na sua gríncia já comecei a passar com eles já comecei a ajudar e os vizinhos que vão ter uma criança nova como é que me preocupo para que eles sejam insinuídos na igreja cuidados para que o batismo seja uma experiência no livro e como é que podemos pensar juntos? como é que a palavra de Deus também nos tornando transformando tornando-nos novos? o evangelho de hoje o diário do Flávio falava que eu quero proclamar dizia que por acaso um homem no campo encontrou um tesouro por acaso quem sabe encontramos um tesouro que é o reino de Deus e o reino de Deus é Cristo que cuida de nós o nosso reino mas também este tesouro pode ser aquela pedra preciosa que nós estamos buscando conscientemente sabemos que tem algo importante na vida e por isso vendemos tudo e compramos este tesouro esta pedra preciosa hoje os senhores venderam tudo para estar aqui vocês não tem nada para fazer em casa? eu também não tenho nada para fazer por isso eu vim aqui vim aqui porque demos um tesouro precioso eu quero gastar a minha vida em vender tudo porque sou feliz comprando este tesouro e se daqui um minuto tivesse de morrer definitivamente estar na face de Deus que bom vendi tudo estou buscando um Senhor e vocês também os senhores nesta manhã e neste dia de tantas ocupações também na família e nas coisas a fazer na casa no fim de semana no sábado tão importante porque gastam o único tempo que tem e que nunca mais volta porque os senhores estão encontrando e buscando este tesouro que quer realizar a vida vale a pena ter este tesouro ele me deixa a vida ele me dá felicidade é tudo que eu uso é a luz e a verdade que me faz com que a minha vida tenha sentido eu quero gastar a vida quem quer perder quem perde a sua vida vai ganhar quem quer ganhar a sua vida deve perder e os senhores estamos aqui perdendo a vida não é isso quando o político na vida serve estamos lançando este início das missões do próximo ano é para que continuamente em 2015 2016 e assim por diante sejamos inflamados sempre mais com estas missões como fazer então nós vamos aprender um pouco mais o político tem este encontro algumas inspirações mas depois de estarmos juntos e também no seu barco na sua carreira na sua paráquia estamos descobrindo como fazer estas missões Deus é livre Deus é amor e a gente descobre um jeito de evangelizar de comunicar o amor e a alegria de nossa vida amanhã os senhores vão escutar no evangelho Pedro e Jesus quem diz você que eu sou